Fala pessoal, aqui é o Rafa, vim trazer pra vocês aqui mais um vídeo de Lineage 2 Dessa vez eu queria mostrar pra vocês aqui o início do jogo sem ser Erteia Ou seja, qualquer classe que você criar aqui no Lineage Você vai nascer aqui em Talke Island, na frente desse NPC aqui, o Pantheon O Pantheon Beleza, bora começar as quests aqui Falar com o NPC, beleza Quando a gente falar com o Theodore, Lina e a frente Vou tirar essas barras aqui, que eu não gosto Colocar no F1 Aqui no F11 Como eu uso o mouse pra atacar Às vezes eu coloco no F8 também aqui Beleza Eu vou rodar uma cutscene aqui, mostrando a Talke Island, como é que ficou Já é antiga essa cidade, acho que foi em 2011 que saiu Mas pra quem ainda não conhece, vale a pena, a cidade é bem bonita Vale a pena dar uma olhada nela aqui, logar no jogo pra ver como é Lineage é um jogo muito antigo Mas ele tá aí até hoje Beleza Bora falar aqui com o NPC aqui na frente Theodore Mostrar o início aqui pra vocês E aí level 2 A gente clica de novo na NPC Pega a próxima quest Estamos andando aqui pra frente Beleza Fale com o Xanon A galera, você pode deixar um gostei no vídeo aí Ajuda bastante o canal Agradeço Tá, vamos fora com o Xanon Level 3 Falamos de novo com ele Estamos andando a gente treinar aqui nos Training Dummy Tem que destruir 4 E aquele ali não morreu Caramba Nem esse Nem esse Sem problema, nós damos 2 hits Aí A gente volta aqui nela Xanon É uma orc Bonita essa orc Beleza, ele vai ensinar a gente a pegar buff aqui No NPC A gente pode pegar buff no oficial até o level 94 Então o level 94 a gente pode pegar esse buff no NPC aqui Praticamente é full buff Só não tem as resistências Beleza, ele tá mandando a gente treinar com buff Pra mostrar a diferença, né Com buff e sem buff Milhões de vezes mais rápido, né Falamos com ela de novo aqui Ele deu um spirit shot pra gente Mandou falar outra vez, é isso? Beleza, entramos aqui O museu Beleza, então vamos a gente usar esse skill e encontrar um livro Tá O livro é o seguinte Ele fica aqui em 4 cantos E eu já achei de primeira Sorte, viu São 4 cantos ali Cada Cada Mesinha daquela tem Pode ter o livro Agora eu tenho que destruir esses monstros aqui Teeth Aí Agora é só falar de novo com O cara aqui No quest É só dar return aqui A gente fala aqui com a Xanon de novo Beleza Ah, tá mandando ir pra onde? Tá ali pra frente Wilford Wilford Pode falar com o anãozinho aqui Beleza, a gente ganhou alguma coisa aqui Deixa eu ver Foi arma Beleza Bora pegar a quest de novo A gente vai ganhar joia Falar com a Katerina E agora E agora Falar com o Lector A gente tá level 6 Agora falar com o Lector Agora falar com o Lector E agora com o Lector E agora com o Lector O jogo Quais são as lojas Que o cara tem que procurar pra jogar Beleza Tá mandando a gente vir Falar com o Devon Bora lá Aqui Administrative Office Beleza Aqui Devon Aí Pegar a gente ganha joia Vou equipar aqui Eu vou pra Light Mas a gente não usa Light Então não adianta Tá, vou pegar Skill aqui Vou pegar só Wind Strike mesmo E As defesas aqui Antimagic Weapon Master E Armor Master Mas eu não vou pegar não Beleza A gente tá falando Falar com a Milha A Milha É a Gatekeeper Aqui de Talk Island Bora lá Falar com ela Aqui Gatekeeper A gente tem que falar Ir pra Winds of Sagira Beleza Aê Falar com o NPC aqui Level 9 Level 9 Beleza 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 Nas ruínas Nas ruínas de Sagira Que bonito Tá A gente clica aqui Vai pra Exploração 1 Área de Exploração 1 Beleza Vamos lá com a Checha Tá A gente mata 20 monstros Aqui Bem fácil Isso aqui Na verdade é um tutorial Que o jogo criou Pra tentar atrair players novos E eu tô jogando aqui Pessoal A versão do jogo É a Grand Crusade Se você tiver jogando Versões anteriores a essa Essas quests Elas mudam um pouco Tem quest que não tem mais E tem quest que foi adicionada Mas basicamente É a mesma coisa É só seguir o tutorial Não tem segredo Tá Faltam dois Stalker Um Beleza Mandou a gente falar com Nagel Nagel Tá Agora a gente vai pra Exploração 2 Terminamos a quest Ele vai entregar pra gente aqui Outra quest O que a gente ganhou aqui? Dois anéis Uma luva Beleza A gente vai se veio skill Não Pra gente não ver Veio skill Mas Não vou pegar nenhuma Daquelas skills Que não precisam Pelo menos por enquanto Tá Mandou matar 15 aqui Desses bichinhos É isso? Husky Distribution Report Beleza Três 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 9 e não é 100% não 11 12 beleza vou lá com a Selin ae level 13 a gente ganhou um wooden helmet beleza deixa eu ver se veio o skill pra gente não tá, exploração 3 agora vou falar com o Walter aí mandou a gente grupar 5 aqui a gente já pegou uns 4 itens só no respawn ali que bonita essa parte acho muito bonito essa região aqui ae falar com o Depp não se engane por causa dessa setinha que tá indicando pra lá não tem que falar com o que que pra ir pra quarta a exploração de área 4 tá vendo você fala com o Depp e a gente já pega mais uma quest level 15 maravilha pegamos uma bota traceable skill veio dessa vez veio wind strike eu vou pegar aqui também a anti magic weapon master e a armor master beleza pega a battle hill também se precisar beleza tá, tem que matar 20 não ver o item nenhum não não tem uma poçãozinha aqui colocar na barra vai que precisa acho que esse é 100% e agora 11 16 falta só um ae bora falar concebiam na exploração de áreas de áreas 5 aqui né tá aqui não tem que matar nada é só falar com ele ae deve 17 falar de novo com ele não veio skill beleza a gente tem que matar 40 desses bichos aqui essa é uma das quests novas que não tinha você tinha que falar com eu lembro que tinha que trazer um um cachorrinho eu não lembro se era um cachorrinho um lobo a gente fica seguindo esse lobo aqui e andar com ele não tem mais essa quest não na versão nova aqui do oficial que é a grand crusade tanto no americano como no europeu tá rolando essas duas expansões mudou mudaram as duas nos dois servers 18 faltam 20 ainda bem que é 100% matou dropou como deveria ser todas as quests aqui nossa tem quest que level alto que demora a dropar as coisas 29 32 não se preocupe em pegar item nada disso no chão no começo não vale nem a pena pegar pegar não precisa pegar nem poção antigamente caia a adena acho que não caia nem a adena mais porque ninguém pega ninguém pegava como ninguém pegava eles simplesmente tiraram do drop não precisa mais a adena era tão pouca tão pouca que tiraram beleza a gente fala com o sabian sabian aqui ae quest aqui a gente tem aqui a missão bora pegar aqui chapéuzinho chapéuzinho camiseta chapéu é muito feio cara tirar que que é isso aqui tutorial beleza bora pegar buff não nem precisa pegar buff bora começar aqui a primeira job que é start of fate bora lá ae que tranquilo é só falar com com esse infiltration officer aqui aqui só precisa matar esses operative operative que a porta vai abrir olha lá a porta abriu é só seguir em frente aqui aqui é o seguinte a gente tem que dropar três itens no chão e esse belis mark aqui belis mark aí beleza é agressivo esse bicho morra aí a gente fala com esse cristal aqui no meio e dá inserir mark três vezes pronto feito isso seguimos de novo aqui em frente pessoal se puder deixar um gostei no vídeo se inscrever no canal me ajuda bastante agradeço tá fala com ele novamente aqui não entra nessa sala de eletricidade ali porque o cara vai destruir o dispositivo a única coisa que a gente tem que fazer aqui é defender esse carinha que tá ajudando a gente os inimigos vão vir dali na parte de nas nossas costas aqui que a gente veio e é só proteger o cara ficar por aqui mais ou menos e aí ele fala né se o terrain morrer a missão falha se o terrain o nome do cara é terrain? não atrás de você o inimigo está te emboscando beleza né vamos cara destrói isso aí a gente falta mais um ou dois aí o dispositivo eletrônico foi destruído então tá né a gente vai matar um boss aqui que é muito fácil tem que falar com esse cara de novo a roda cutscene aqui a ressurreição foi um sucesso mas foi incompleta parece que temos um ratinho nos observando a ressurreição completa requer um pouco mais de tempo deixa o continente saco quanto a você vou lhe dar eu mesmo vou cuidar de você eu mesmo né o cara fala aqui pra gente traduzir em tempo real às vezes é sempre difícil às vezes passa alguma coisa viu gente então é só matar esse cara aqui que vai morrer com sei lá um dois três hits derrota não era parte do meu plano mas isso não importa minha reserva está quase completa minha reserva não minha pesquisa eu fiz de tudo pela deusa né por ela eu dou boas vindas à morte sem problemas muito bom vamos 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 aí a gente fala com o cara aqui entregamos a quest e aí é só voltar pra cidade usando escape aqui aí voltamos pro talking island agora é só novamente no npc ali na administrative office entregar a quest e receber as recompensas aí no devil beleza quest agora virar dark wizard ae já tem as skills novas aqui beleza no caso de mago virei dark wizard e a gente ganha esse set paulina você já ganha todo o set grade d aqui e de joia de roupa e também a arma grade d aqui também ganha ss não precisa se preocupar em comprar nem nada galera vou fazer o seguinte vou parar o vídeo por aqui depois eu continuo e se você curtiu o vídeo deixa um like se inscreve no canal se você não é inscrito quiser me achar no facebook é facebook.com barrafa pebraga e é isso aí valeu tchau e aí 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 e aí